Cuida galera, cuida aí rapaziada, vai deixando um like aí, vamos pegar os 600 inscritos aí que tá perto Vim pra mais uma caçada de teu aqui, acabei de chegar aqui na beirada do mato aqui, olha o cachorro aí Olha o cachorro, acabei de chegar aqui na beirada do mato, vou descer aqui agora aqui, pá Aí eu vou tá filmando lá embaixo lá, e rapaziada eu vou trocar o nome do canal aí Vou logo avisando aí pra vocês lá, que eu vou trocar o nome do canal, vou tirar o negojal aí, vou ver o nome aí bom pra botar aí Aí rapaziada, acabei de chegar em um matinho aqui Vou botar as cachorras aqui pra ver se dá uma carreira aqui dentro Essa mata aqui rapaziada, é uma das matas mais antigas que tem aqui da minha E tipo assim, eu nem venho aqui direto nela, venho aqui uma vez ou nunca Porque ela é muito grande, ela vai ser grande Ela não tem caminho certo não O cachorro já correu aí, ó Ah não, patinho lá, ó é ó 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 Aí eu boto no assunto aí, tem um patinho, daí eu vi passar, aqueles patinho, aqueles bichos, tem cachorro que você acaba correndo com ele, essa cachorra mesmo, você achar o cheiro dele, corre, uns patinho vermelhinho, não sei se vocês aí conhecem, mas aí eu também não reclamo não, se eu quisesse tirar toda vez. Estão umas massas, eu acho que passando umas massas de trovada, eu pego um telhuzinho aí. Mata aí rapaziada, mata boa, aqui era para ter muito tatu, muita caça. As cachorras acham bicho aí rapaziada, depois que eu saio do mato, depois que eu saio do mato, depois que eu saio do mato, os cachorros acham bicho, saída de dentro agora. Eita, é aí bicho grande. Vou descer pelo caminho, vou descer portando o mato, que não falei a vocês aí, se você mata aí, essa mata aí é antigona, não sei como é que está a situação dela aí. Mas o cachorro já vai quebrando aí, não sei se eu tenho, pelo latido do cachorro aí, foi bicho grande. Vou parar de filmar aqui, lá eu vou estar filmando para vocês, se estiver encovado. Se tiver a coada está pela aqui, está coada aqui, olha. Olha menino, olha a coada, pega a nega. Olha o cachorro aí. Vem aqui por favor. Vou meter mão aqui rapaziada, para ver o resultado aqui. Agora, se sair alguma coisa, eu vou estar filmando aí. Olha aí rapaziada, eu vou meter enche a dedo aqui. Olha aí. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Os cachorros já viram o bicho aí e já ficou doido. O outro lá, rapaziada, que eu tava cavando, eu vou dar uma instante lá pra mostrar pra vocês, que não deu nem tempo de explicar, velho. O cachorro deu duas acuadas aqui, chamada presa mesmo, falei, tá pegando. Aí eu larguei lá e vim pra cá ver, velho. Aí o que acontece? Eu comecei a cavar aqui, aqui tava mais perto do que lá. Aquele de lá deu mais fundo. Aquele lá acerteu. Ele tá aqui já. Tá. Olha aí, a bichona aí. Olha aí, rapaziada. Onde eu arranquei um aqui que o cachorro achou. Agora eu vou lá naquele outro lá que eu tava cavando. O primeiro aí que a cachorra tinha encolvado. Eu vou lá pra vocês verem lá que deu muito fundo. Fundo mesmo. Porque pra mim, enquanto der pro cavar, eu tô cavando. Mas... O outro foi aqui, rapaziada. Pra lá onde desceu lá, ó. Aí pega descendo. Pro lado de cá. É outro, rapaziada. Terceiro aí, ó. O cachorro encolvou um. O cachorro encolvou dois. Os pega-nigo. Os pega-nigo, véi. Agora aí parece que tá uma moradinha, rapaziada. Vamos ver o que dá pra fazer aí. Outra aí, ó. O outro não, terceiro já. Um. Aí, rapaziada. O cachorro não tá chamando o covabém porque... Ele já pegou e já dentro já, tá ligado? O bicho nem correu aí. E como corre, ele trabalha. Mas já pegou o bicho já num buraco. Aí é o que? O terceiro aí. Rapaziada, esse aqui já tô vendo. Tá muito longe não. Tá mais ou menos aqui, ó. Nesse pitombo. Aqui já tô vendo ele já. Aí eu vou dar uma cavada agora aqui de novo. Vou tá mostrando o resultado pra vocês aí. Já comecei como, rapaziada? Bolado. Já peguei aqui daquele jeito. Aí daqui a pouco eu tô mostrando o resultado, rapaziada. Rapaziada, tem uma beia ali, velho. Onde eu tava com aquele teu de aperto já, de tirar. A beia já me deu uma ferroada aqui na mão. Eu vou... Eu vou ver se dá pra tapar lá. Pegar minha mochila que ficou lá. E vou meter o pé de lá, velho. Tem uma beia lá pra... É, rapaziada. Saí de lá escarrelado. Ixi, que onda é essa, velho. Ainda deixei a mochila. Deixei... A enxadeta. Deixei o soro. Que eu carrego. Deu na mochila. Vou ter que ir lá pegar. Porque é caro. Deixei... Um teiu. Um teiu que ficou o que eu tinha pegado. Aquele lá. Deixei dentro da mochila também. Ficou tudo lá. Eu corri por cada beira. Esperei um tempo. Fui lá de novo. A bicha tava mais valente do que tava antes. E aí... Já tomei umas duas pegadas pelo pé do pescoço. Tá aqui todo dolorido, macho. O jeito que tem é... Meter o bonde pra casa. Já tô subindo pra casa. Pra mais tarde eu vou ver se eu vou lá pegar. E a cachorra ainda ficou lá, velho. Tô aqui já puto com isso. A cachorra ainda veio. Mas a cachorra ficou lá. Tá doido, velho. Caçada de teiu até boa. Mas como rola esses... Esses negócios aí, velho. Não tem jeito não, velho. Aí, rapaziada. Voltei aqui. À noite. O teiu ainda tá ali. Vou arrancar ele agora. Tem a mochilota aqui. A picareta. Vem com o parceiro aqui. A aberta a coma aí. Já vem na boquinha da noite já. Vou arrancar ele aqui agora. Aqui no instante. Vou estar aqui, mano. Aí, rapaziada. Os dois moleques aí. Fui lá com o parceiro lá. Resgatei os dois. Eu fui mais, rapaziada. Não foi nem na intenção de pegar esse aí, ó. Fui mais na intenção de pegar a mochila. Pra não perder esse que eu tinha deixado dentro da mochila. Aí, já quando ele quis. Eu tava lá mesmo. Já tava já fácil. Eu aproveitei e peguei ele. E aí, pra quem não gosta aí. Acha errado. Ah, matou bichinho. O cara que fica sabendo que eu não mato tudo. Tem o que eu pego. É um ou outro que eu abato pro meu consumo próprio. E aí, vai deixando um like aí. E desculpa aí pra quem não gosta. Eu não tenho que pedir desculpa. Mas só que é por educação. Eu tô pedindo desculpa aí. Pra quem não gosta do abate aí. Tamo junto aí, rapaziada. Já parei aqui. Tomei uma água de coco. E agora aí. Só o caminho de casa que eu vou tratar eles. Tomei uma água de coco.